A arte de liderar cinco competências essenciais, afinal de contas, se há uma coisa necessária no nosso dia a dia, seja no setor público, seja no setor privado, é a capacidade de homens e mulheres que se formem dentro de um processo de liderança que nos leve em direção a maior eficácia, maior eficiência, maior capacidade de resultado, maior serviço à sociedade, maior competitividade e maior sustentação daquilo que se precisa ser feito. E nisso o líder, e a líder é alguém que precisa entender que arte é aquilo que gera sensibilidade, atenção ao olhar, a possibilidade de entender aquilo que está além do óbvio e nesta direção um seminário sobre esse tema, sobre cinco competências essenciais nessa arte, que é tratar de abrir a mente, elevar a equipe, inovar a obra, a ideia de recriar o espírito e empreender o futuro, de maneira que durante oito horas a gente semeie num seminário a possibilidade de proteger de fato aquilo que virá, nossa competência, nossa convivência e nossa relevância, a arte de liderar. E educação para o trabalho, educação no trabalho, educação antes do trabalho, um seminário que trata dessa temática, educação para o trabalho, é aquela que leva em conta especialmente aquilo que temos hoje de novo em vários setores, que é a convivência intergeracional, isto é, a possibilidade de gerações diversas, algumas com mais idade, outras com menos idade, estarem no mesmo ambiente, nem sempre tendo passado pelos mesmos valores de formação, nem sempre tendo clara a ideia de disciplina, determinação, de persistência, de paciência, de resistência, o comprometimento, a lealdade, aquilo que gera, antes de mais nada, a capacidade de um compromisso coletivo e que hoje aparece em larga escala como uma queixa no setor público e no setor privado para a formação de pessoas, quase que se diria, algumas pessoas estão chegando agora mal educadas e é preciso que sejamos capazes de formá-las e nos formarmos numa direção onde isso ultrapasse a mera queixa e chegue no fato, na ação, na decisão, que nos eleve, nos faça fazer melhor aquilo que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer e que a gente mantenha de fato a competência para fazer. Educação para o trabalho. Educação para o trabalho.